Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Vídeo demonstrativo e de venda desse lindo aparelho Panasonic aqui É o NVFJ Esse celular maravilhoso NVFJ615 Panasonic, ele é estéreo Hi-Fi Estéreo Hi-Fi E ele tem sete cabeças, tá? Ele é sete cabeças Aqui ó Sete cabeças, hi-fi estéreo Tá bom? Galera, esse vídeo com a sete Vocês viram que eu fiz um vídeo de manutenção dele, certo? Mas eu estou precisando De um dinheirinho aí extra E eu resolvi vendê-lo Na verdade eu comprei um outro aparelho Para mim Que vai ser muito útil para mim Então eu decidi vender esse aparelho aqui Tá? Eu não ia vendê-lo não, mas eu resolvi vender Esse vídeo de cassete Ele está com manual Tá? E vai estar com controle também O controle está com a minha irmã Ela vai me trazer amanhã Eu prometo que quem comprar esse aparelho Vai com manual e controle remoto O controle não está comigo Tá? Mas ele vai com o controle E o manual O manual também não é dele Tá? Mas serve nesse aparelho também É... Não tem o NVFJ Tem NVSJ435 NVFJ635 Tá? Mas galera assim Eu já olhei ali As mesmas coisas Então Esse manual aqui está de bobeira Em casa Eu vou mandar junto Tá bom? E vai com controle remoto Também Panasonic Tudo certinho Amanhã a minha irmã Vai trazer o controle pra mim E eu vou estar colocando ele completinho Então É... Eu vou demonstrar o aparelho pra vocês Quem viu o vídeo de manutenção Viu que eu desmontei esse aparelho Eu troquei correia Eu lubrifiquei a mecânica Tá? Ele está top Funcionando direitinho Eu ia guardar pra mim Mas vou vendê-lo Decidir vendê-lo Tá bom? Então você que está atrás De um vídeo cassete De ótima qualidade Revisado Bonitinho Aproveita a oportunidade Não deixa de comprar Se você está aqui Assistindo esse vídeo Deixa seu like Seu joinha Se inscreve no canal E ative as notificações Do sininho Para mais vídeos Tá bom? Dá uma força pra nós aí galera Estamos chegando Uns 4 mil inscritos No canal Tá bom? Agradeço a todo mundo aí Que deixa seu like Se inscreve E se inscreve E eu estou percebendo Que o canal está Progredindo Então esse é sinal Que todo mundo está gostando Né? O pessoal gosta do conteúdo É simples Mas é de coração Tá bom? Então você aí Que chegou agora Aperta o botãozinho Vermelho aí Se inscrever Ativa o sininho E no final do vídeo Se você gostou Deixa seu like aí Tá bom? Vamos lá Vamos fazer a demonstração Demonstração do aparelho Aproveitar Eu vou mostrar Essa fita aqui Que eu fiquei demonstrado Em outros vídeos E acabei não mostrando Ela tem uns conteúdos Legal Tá? Pode ser que eu venda No futuro ela Não sei Não vou ver Pode ser que eu venda Pode ser que não Vamos ver Eu vou fazer Uma demonstração Primeiro Ela tem Os vídeos Da Terça Nobre Bastante coisa interessante Cacete Planeta Sabe? Ó Os programas Antigos aí Da Globo Ela está gravada Em EP Tá galera? Fita em EP Você está ligado Que a qualidade Né? As melhores Do mundo Mas os programas Aí ó Super interessante Eu vou passar correndo Aqui Para não dar problema Aí com os direitos Autorais Né? Que se não a Globo Vai e derruba O meu vídeo Deixar rolando Aí pra vocês Vê Ó Cacete Planeta Tá bom? Vamos ver aqui A fita Acho que deu uma Bem lascadinha Mas é problema Da fita Vamos ver Tem que passar Ela um pouquinho Pra frente O vídeo O vídeo Tá top Funcionando Perfeitamente Tá? Deixa eu correr Porque ela Tá travada Essa fita Aqui Acho que ela Deu um probleminha Não tá correndo Não Vou ter que abrir Ela Acho que alguma Coisa Tá travando Ela por dentro Vou pegar Vou pegar outra Eu vou Daqui a pouco Eu pauso O vídeo Eu vou Desmontar Ela e vou arrumar Vou colocar A fita SP Aqui do Toy Story Pra vocês Verem a qualidade Do vídeo Do aparelho Né? Depois Eu vou abrir O aparelho Por dentro Pra vocês Também Dê uma olhada Ó Ó Que imagem linda Desse aparelho Ó Tá bom Galera Beleza Muito bom O aparelho Tá? Eu vou dar Uma corredinha Aqui Pra não Tá problema Tem que tomar Cuidado Porque senão É O YouTube Agora derruba Qualquer coisinha Tá? Vocês estão vendo Aí que o vídeo Tá top Funcionando Eu vou tirar A tampa Do aparelho Que eu quero Mostrar pra vocês Aqui A demonstração Rapidinha Desse aparelho Deixa eu conseguir Consigo tirar Aqui a tampa Eu já deixei Aberta Pra você Consiga Aqui abrir Né? Ó Consegui tirar A tampa Do aparelho Deixei aberto Pra vocês Verem que Tá Ele tava Funcionando Só que Ele quando Tá com a tampa Aberta Ele Não obedece Os comandos Né? Só funciona Com a tampa Fechada Por causa Da incidência De luz Ó É Quando você Abre o aparelho E ele não Funciona Por causa Da tampa Aberta A luz Atrapalha O funcionamento Então você Tem que Colocar A tampa De volta Tá Eu queria Mostrar A mecânica Pra vocês Tá Mas tem Vídeo De manutenção Desse aparelho Aí No canal É um Vídeo Recente Não é um Vídeo Muito antigo Tá bom Ó Já consegui Tirar A fita Só por Caso Da tampa Pronto Beleza Galera Ó A mecânica Bonita Ela foi Limpa E revisada O pessoal Viu Que eu fiz A manutenção Desse aparelho Tá Bom Eu quero Fazer O vídeo De demonstração De venda Desse aparelho Se você Tiver interesse Em comprar O link Fica na descrição Desse vídeo Tá Você clica Em mais Ali Perto do título Tem um Botãozinho Mais Ali Mais informações Você vai Abrir Ali Vai ter o link De compra E venda Dos sites Eu tenho Vendido No Shopee E no Mercado Livre E no Enjoy Só que eu vou Vender Acho que só No Mercado Livre E no Shopee Tá bom Enjoy É meio Complicado O site Não tive Mais experiência Muito boa Com o Enjoy Não O Enjoy O site Ali É complicadinho De vender A pessoa Você compra as coisas Lá Eu comprei Uma filmadora Não deu certo A compra Porque a moça Tá viajando Ela não postou Faz mais de 10 dias Ela não postou A filmadora Aí eu cancelei A compra E até hoje Não consegui Pegar meu dinheiro De volta Entendeu Esse é o motivo Por que eu tô Também vendendo Esse aparelho Eu preciso Comprar uma filmadora Nova pra mim Que a minha filmadora De 8mm Elas Quebraram Né E eu não acho Ninguém pra arrumar Inclusive Vou colocar A filmadora Quebrada A venda Tá Ela tá com a cabeça Boa E Se eu precisar Arrumar a bandeja Dela Que travou A bandeja Se alguém Souber Fazer Serviço Ela tem Uma filmadora Boa Ou se não Aproveita A peça Também Eu tô Botando a fita Aqui Pra vocês Verem Que tá Tudo ok Ele ajusta O track Sozinho Tá Galera A imagem De esse aparelho É muito Boa Essa é uma Fita SP Tá galera Tá vendo Uma fita SP Deixa eu baixar Um pouquinho O volume Que tá Muito alto Eu resolvi Fazer isso aqui De última hora Tá galera Decidi agora Resolvi vender Eu vou pegar Uma outra fita Ó galera Voltando aqui A fita Do Que eu tenho De EP Aí Aquela fita De futebol Da copa Do mundo Do Japão Tá Passar um pouquinho Aqui Adiantar Né Ó A fita EP Funcionando Perfeitamente As duas Cabeças Top Funcionando Bala Tá Essa fita Essa fita Tá meio Usada Que eu já usei Demais Uso muito Ela Aqui Bom Uma fita E Beleza O aparelho Tá muito bom Funcionando Perfeitamente Então é assim Galera Eu não vou Estender muito Que o negócio Aqui é vender O aparelho Ele vai Com manual E controle Tá Ele é Sete Cabeças Como você pode Ver aí Sete Cabeças Tá Hi-Fi Estéreo Tá bom Tá muito Bom O aparelho Funciona Direitinho Vou deixar O link De manutenção Na descrição Desse Víde Aqui Ele está Praticamente Novo É por esse Motivo Que eu quis Guardar ele Pra mim A cabeça Tá boa Tá SP EEP Funcionando Perfeitamente Tá Então é isso Galera Ótima oportunidade Pra quem Comprar um Ótimo Vídeo Tá O Panasonic NV FJ 615 Sete Cabeças Vai estar À venda Aí Pra vocês Do canal Então é isso Quem gostou Deixa seu like Seu joinha Se inscreve No canal E ative As notificações Pra mais Vídeos Beleza E Eu vou fazer No vídeo Conforme aparece Alguma coisa Vou fazer Das minhas Filmadoras Vou continuar Minha série Das coleções Tá Apesar que Não teve Muita visualização Eu já vi Que vocês gostam Mais Do vídeo Do vídeo De cassete Mesmo Até meus Bate papo Também não está Dando muita Audiência Mas está bom É o que a gente Pode fazer Né galera Então beleza Vocês gostaram Do vídeo Então deixa seu comentário Aí Tá Ótima oportunidade Pra quem quer Um ótimo vídeo Tá Foi revisado E está perfeito Com Manual E controle Remoto Beleza Então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau